Música Para assistir ao show do Timóteo hoje, 20 horas no Trianon em homenagem ao Calbi Peixoto, ainda dá tempo, corre lá na bilheteria, porque é oportunidade de relembrar Calbi na voz do Timóteo. Além do Calbi, tem os meus sucessos. Não pode faltar. Tem o sucesso da Angela Maria, do Roberto Carlos, vocês vão cantar comigo. Eu tenho tanto para lhe falar, vocês vão cantar comigo. Alguém se lembra? Alguém me disse. Que tu andas novamente? Vamos lá. Um dos poucos grandes cantores que conservou o mesmo padrão de voz a carreira toda, né Timóteo? Deixa eu falar para os mais jovens. Não bebi, não fumei, não cheirei, não fui notíaco e sou um grande admirador da Gnaldo Timóteo. Eu não faço nada que possa me prejudicar, por isso a minha voz continua a mesma coisa. E sempre conectado a tudo, todas as informações do Timóteo, é um cara conectado em tudo que acontece. Principalmente na política, até porque teve toda uma atuação parlamentar. Eu tenho cinco mandatos, fui duas vezes deputado federal e três vereadores, no Rio e São Paulo. Mas há um detalhe, hoje pedi, no show não falo de política, eu também não falo. Mas peço ele sempre para me dar um abraço para o senhor prefeito, que me deu a alegria de voltar ao Trianon. Que eu estava pensando que ele estava com bronca de não, eu sou seu fã. Obrigado, prefeito. Um show maravilhoso, um contato com o público de campos que sempre te prestigiou. Toda vez que o Timóteo vem aqui, casa lotada. Na praia, nos clubes da cidade. O meu público atuco é muito feio, eu acabo de chegar de Recife. E é muito gratificante, você tem que agradecer a Deus esse privilégio. Você está numa casa noturna, que é o Mahatam, entupida. E dentre as pessoas tem uma senhora de 93 anos. A Mepta levou uma senhora de 93 anos para chegar e na hora de morte. Só Deus explica. É muito gratificante. E gente que te acompanha, o caso dela, te acompanha desde o começo. Me acompanha desde o início. A outra, no sábado, que foi o segundo show, chegou uma senhora de 88 anos, foi para o palco e cantou comigo. Gratificante, não tem preço. Gratificante, só Deus explica. Agora, Conceição é a grande obra da vida do cabelo. A gente sabia do carinho que ele tinha por isso. E você teve a oportunidade de gravar com ele, inclusive, no estúdio. E olha, isso não é uma música, é um documento. Se você não tem, me dê a honra de ter em sua casa um CD chamado Obrigado, Calbi. Porque a minha gravação com o Calbi Peixoto é como se eu estivesse gravando com o Mato Grosso e Matias, 24 Horas de Amor. É um documento. Eu e Calbi cantando 50 anos depois, no mesmo tom, com a mesma voz e a mesma arranja. É gratificante. Quem for ao show hoje vai ter essa oportunidade de comprar o CD. Vai, vai, pode. Não, eu trouxe alguns, 30, 50. Vai ser rapidinho, vai acabar, mas leva 20 reais trocados lá, hein? Vale a pena levar para casa. Vale, vale. Pode ter sido assim que sim. E uma banda maravilhosa. Se é o maestro, é um show. É um monstro. Ele é um orquestra, através de um teclado moderno. Ele é uma verdadeira orquestra. Chama-se Moisés Pedrosa. É o, talvez, o tecladista mais requisitado do Brasil. Porque todos os grandes artistas, e eu me coloco entre os grandes artistas, claro, como Alcione, a Fafá de Belém, como Roberto Carlos. Todos nós gostamos de trabalhar ao lado do Moisés Pedrosa. Que fez sucesso com a banda Brasil, né? Fez sucessado. Você sempre provoca isso para ele cantar poderoso. Todo mundo canta junto. Ele canta isso e também canta um, geralmente canta um sucesso. Um grande sucesso do Renato Seus Marqués, que é do meu tempo. Eu estou antigo na área. Mas sempre se renovando legal. Isso acompanha tudo. Do cenário atual, o que o Timóteo gosta de... Admira de quem surgiu no cenário atual? Não, não sei. Não sei. Agora tem o tal Mumuzinho. Sim. Vai até fazer que é um artista completo com esta porcaria deste nome. Um artista não pode chamar Mumuzinho. Mas ele é Mumuzinho, já temos um Faustão. É um belo artista. E ele está divinamente bem. É o Sione, Dona Ivone Lara. Ele é um artista extraordinário. E temos o Márcio Gomes, que está há algum tempo já nas telas, perdão, nos palcos do Rio de Janeiro. E nós estamos esperando que ele se torne um grande astro do Brasil, que canta muito bem. Chama-se Márcio Gomes. E é um jovem, bonito, elegante. Márcio Gomes. Guardem este nome, né? Guardem. Como eu falava sobre o Reinaldo Timóteo. Uma vez eu fui cantando uma boate, Boate Prazer. E estava falando... Silêncio. Os senhores vão ouvir um dos melhores cantores do Brasil. Aí o cara que era meu amigo de crer, um monstro... E eu cantei uma música... Estava contando hoje para o rapaziada, cantei uma música do Altemar Dutra. Uma música belíssima do Altemar Dutra, como quase todas. E eu botava uma banca. Eu tinha certeza que quando me desse oportunidade, eu não a perderia. Não a perderia. E eu não a perdi. Foi em 1965 que me deram a chance de cantar no programa Rio Reito Parade. Uma época de ouro do rádio, do vinil. E quanta gente vai aos seus shows com vinil para você autografar. Ainda, ainda. Eu não gosto, não. Eu gosto que leve os CDs, que eu tenho 73 títulos gravados. Caramba. Mas você sabe que eu fiz parte da história maravilhosa da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A primeira vez que eu cantei na Rádio Nacional, cantei uma música do repertório do Nelson Gonçalves. Fui a Caratinga e fiz um show no Cine Brasil por causa da minha apresentação no programa do Sérgio Alecá. Que é uma grande saudade. Era um comunicador como se fosse hoje o Silvio Santos. Maravilhoso. Que esse é um amigo que te adora. Toda a história do programa do Silvio Santos tem o Aguinaldo Timóteo. Sim, sim. E sempre que eu posso... Toma tudo por dinheiro, as pegadinhas ótimas. E sempre que eu posso, eu dou uma sugestão para ele. Agora estou pegando no pé dele, já há algum tempo, para que ele aumente um pouquinho, pelo menos mais uns 10 minutos ou 15 minutos, do quadro das fofocas. Que é maravilhoso. Aquela provocação que ele faz com uma, com outra. Aqui não é uma coisa que a gente vai dormir leve. Porque você dá gargalhadas e não tem nada melhor do que você dormir leve, alegre, feliz com a sua vida. É verdade. E o Silvio Santos é um exemplo disso. É a única coisa para a família que se tem domingo na televisão hoje. Você imagina, 87 anos. Ele quando chega no Jaça, o Jaça vai lá, dá um trato nele, entendeu? Aí parece que ele se renova quando vai para o palco. É impressionante. É verdade, é um menino no palco assim como você. Impressionante. Silvio Santos é uma coisa realmente que não se explica. Só Deus. Um artista gigante. E televisão hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Você vê muita porcaria, os bons programas são poucos e você está em todos. Está sempre ali, aliás, em São Paulo para estar neles, né? Às vezes eu dou um jeitinho de aparecer, porque você sabe que não aparece e desaparece. Nós temos cantores que marcaram este país, como Carlos Alberto, o rei dos boleros. Sabe, Deus, se tu me amas, o rei dos boleros tomou conta deste país. Onde anda o Carlos Alberto, o rei dos boleros? Cadê o Silvinho? Quem é? Quem não sofre por alguém? Cadê o Silvinho? Que é um dos seus sucessos, o senhor Jair. Não, um dos seus grandes sucessos. A sua conceição. É um sucesso que, inclusive, é a minha conceição. Um sucesso, inclusive, que foi a música da campanha do Brizola, né? Que eu percorri esse estado de ponta a ponta cantando quem é para a campanha do Brizola. Então, eu acho que só posso agradecer a Deus. Só posso agradecer a Deus pelo privilégio de estar inteirinho. Verdade. E sempre com projetos. Esse projeto do Calbi é o trabalho atual. E tem outro agora. Novidades, diga para a gente. Acabo de gravar um DVD chamado Referência. Onde eu presto referência aos meus vídeos de ontem. Muitos é nem estão entre nós. E aos meus vídeos de hoje. Dentre eles, o Roberto Carlos, o Márcio Greik, o Elimiro de Santiago já foi embora. Alcione, Papai de Belém, Maria Bethânia. Eu fiz um DVD maravilhoso, acompanhado pelo Moisés Pedrosa. Vocês terão uma bela surpresa. Mas deixe-se a pão duro. Compra o dia da gente. Uma honra te entrevistar. Um abraço, minha gente. Até logo mais. Estou esperando vocês. É isso. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou esse nosso momento aqui ao vivo. Tá bom?